Agora essa próxima matéria vai mostrar um outro lado, porque conseguir emprego nem sempre é fácil. Mas ter uma oportunidade de trabalho na terceira idade parece ser algo ainda mais desafiador. A Rebeca Branco e o Maicon Peregrino foram conversar com quem vive essa realidade de perto. Veja agora na reportagem. Força, dedicação, boa vontade, comprometimento e experiência não faltam para a Dona Terezinha. A única coisa que está faltando mesmo há mais de um ano é um emprego fixo. Sem opção, ela se vira como pode em serviços temporários. Mas conquistar a tão esperada vaga no mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais difícil, segundo ela, por um motivo, os 59 anos de vida. Eles chamam para entrevista, aí a hora que eu estou, eles veem meu currículo e tudo, currículo bom e tal, experiência. Aí eles falam assim, Dona Terezinha, quantos anos a senhora tem? Aí eu falo, vou completar 60. Ah, então tá bom, Dona Terezinha, eu vou deixar aqui e depois a gente chama a senhora. Tem mais gente para entrevistar e esse chama a senhora pode esquecer, não chamam. E eu, com certeza, é na idade, entendeu? A senhora tem essa certeza até porque teve uma experiência bem clara quando procurou a agência do trabalhador de Toledo, né? Aham, eles me falaram que não ia mandar para certa empresa que eu estava querendo que eles me encaminhassem por causa da minha idade, que eles não iam pegar. Conforme os anos passam, entrar no mercado de trabalho pode ser mesmo uma tarefa difícil. Mas especialistas explicam que ter um idoso em seu quadro de funcionários é ter a garantia de um profissional com diferenciais que, muitas vezes, só a idade pode trazer. O que a empresa ganha? Quais são os benefícios para contratar? O idoso tem uma compreensão melhor dos cenários, do que acontece. Eles também são mais pontuais, tem uma regularidade e uma frequência bem distinta. E eles apresentam um comprometimento muito maior do que um outro tipo de público. E há uma necessidade das empresas, né? São mais organizados, são mais cooperativos, são mais fiéis à empresa. Eles têm uma capacidade de disseminar e manter a cultura da empresa. Devido à experiência e o traquejo do dia a dia, ele tem uma diversidade de ideias e também ele trabalha com pontos de vista distintos dentro da equipe. E o gerente deste supermercado confirma. Com duas funcionárias com quase 60 anos, ele não se preocupa com o trabalho delas. O comprometimento das pessoas com uma idade acima de 60 anos, o comprometimento dela é o mesmo com uma pessoa que tivesse em torno de 20 anos. Os idosos representam pouco mais de 19% da população atual do Brasil. São pouco mais de 30 milhões de pessoas que, com muita experiência, sempre têm algo valioso a nos ensinar. 21% deles continuam no mercado de trabalho, números que podem mudar para melhor futuramente. Afinal, segundo o IBGE, até 2060, pelo menos 25% da população brasileira será de idosos, que estarão cada vez mais ativos. A dona Arineuza, com 56 anos, garante que o serviço de confeiteira é de primeira. E os motivos e disposição para trabalhar continuam os mesmos de muitos anos atrás. E o jovem de hoje em dia, mais gandaia, falta de serviço, não quer responsabilidade. E a pessoa de mais idade, ele é responsável, ele nem atrasado não chega, tem vergonha de chegar atrasado. E a responsabilidade que ele tem, né? Quanto mais serviço, melhor para manter o corpíteo em forma, né? Quanto mais serviço, melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.